Salve, salve galera! Eu sou o Boto PC Eu sou a Dani E eu sou o Bruno E juntos somos Caçadores de Lenda 20 Rapaziada, é o seguinte, hoje tem uma grande surpresa aqui O Renato chegou cedo, olha que coisa boa Que é bem difícil, né Dani? Mas é o seguinte, o Rei acabou de chegar aqui e trazer um presente pra nós No valor de? Mais de 10 mil reais 10 mil reais Ele desembolsou assim, a grana da vida Sabe por que eu fiquei surpreso? Porque assim, ele trouxe, eu vou falar já Ele trouxe algumas armas pra nós galera Algumas armas, e essas armas vão ajudar muito a nós aqui no Elite Por quê? Porque a gente tem que fazer muito treinamento Muito treinamento O que mais precisa de treinamento aqui? É eu É o Bruno É o Bruno, porque a Dani se saiu muito bem nos treinamentos que teve Você é a melhor pessoa pra auxiliar a gente É verdade, galera Quem não sabe, eu era vigilante, carro forte, com alta armada Mas eu vou dizer uma coisa pra vocês O Jota até pode discordar do que eu vou falar Mas a gente nunca pode confiar na arma 100% A gente tem que sempre ter o cuidado Entendeu? Porque a arma, cara Às vezes tu pensa que travou ou não travou É aquela coisa Sim E vamos mostrar as armas? Primeiro vamos ali correr Renato Seguinte, quero agradecer você Por confiar em nós já Porque acabou de começar A casa da Elite Sim E o Renato já trouxe as armas Trouxe Trouxe Ele já é alto volante Agora vocês fazem parte da equipe Caçador de Medas Nossa, legal, hein, mano Beleza? Então, mano, pra vocês aqui eu trouxe pra treinamento Mas fala assim, ó Que é pra cada um qual a arma que você vai desempenhar pra cada um Mano, assim O arco eu quero que vocês escolham alguém Certo Tá ligado? Mas eu queria muito que a Dani treinasse Eu gosto Parece bom É um arco simples ainda Mas se você for treinando ficando bom Dá pra pegar um arco ainda maior É aquele arco mais potente Que derruba até Javalito É elefante Então é o seguinte A Sniper É uma arma bem cara, mano Paguei mais de 3 conto na época Eu designuei pro Bruno Como ele é um cara Que é muito ágil E o Sniper tem que mudar muito de direção rápido Então Se você ficar bom na Sniper Você pode ser um atirador de Elite É, eu peço Você só falou isso Porque ele não consegue correr e atirar ao mesmo tempo, né Porque ele do arco foi uma decepção Não, mas subou Então o Sniper lá Não Tá atiando E ele precisava mudar de posição Como é que vão Não, ela é boa o quê? É, é um bagulho mais CQB Que o CQB é um confronto Mais adentro Dentro de uma residência Num lugar fechado Mais corpo Então é mais difícil É, na verdade A 12, galera Ela tem um alcance letal mesmo A 10 metros Isso Passando isso já E ela não tem a coronha Então é ótimo pra entrar em casa Então eu vou Já pump essa Deixar com a Dani Certo? Os fuzis Tem 3 M4 aqui Muitos boas Todas elétricas Muitos fortes Sinceramente Quero que todos vocês Fiquem bons de fuzil É, no caso aqui Não tem nenhum fuzil pra cada um, né Isso É um pra cada um Aí qual vai ser Aí é vocês que decidem Eu vou personalizar o meu já Tem duas pistolas Pra vocês treinar também Certo? Que, né Não precisa de 3 Acho que raramente Sempre vai estar um filmando ali Ajudando Então tem duas pistolas Também muito boas E... A Rambo A minha A minha sorte mais cara De todas É a Rambo É a Rambo Que eu paguei Acho que 6 mil reais A época 6K Tá na sua resposta Nossa, pode deixar Ter o quarto Vamos pegar e... Na verdade eu queria fazer esse pedido pra você Eu posso pegar e trocar de cor ou não? Mano... É só... Já pensou? A vontade Já pensou? Essas armas tipo assim Cada um foi designado, né? Então cada um vai ter... Mano... Essa arma vai ficar no seu quarto Se quiser cantar a arma e deixar passeio no quarto É com vocês Certo Se vão ganhar novas, aí eu já não sei Entendeu? Viu, você fala uma coisa É... Eu jogo que eu tô com a sniper Tipo assim... Não que você seja um sniper Não, não que eu seja um sniper Preciso treinar pra ser sniper Mas tipo assim Eu tava afim de dar aquelas atiradas escondidas Será que rola? Não Mano... Não rola Não rola? Não rola É uma arma que machuca muito E eu parei com os vídeos da Sniper por causa disso E ele não tem ensinamento pra isso Não, não Não, eu não trouxe pra vocês ficarem atirando em vocês mesmo Vocês vão ter autorização Um que atirar no outro acidentalmente Pra mim tá expulso com a cirurgia Ah, velho Tá expulso É o único que não sabe ter responsabilidade Vocês tem que estar em lenda Não é pra ficar atirando no outro não Tem que estar trabalhando Cuidando o outro Quando você vai liberar pra gente levar pra lenda? Não, quando eu tiver o curso de arma de fogo Que eu já tô vendo com a Almeida Tudo certinho O curso concluído, né? Hã? O curso concluído É ter, provar Tipo assim, a gente vai fazer o básico Aí depois o médio Não, o básico, o médio e o avançado Só fazer todos Nossa, vai ser legal, hein Incursão Mano, desde pegar uma arma Fazer o sistema de segurança Desmontar uma arma Resolver pane Desde atirar Desde saque rato Desde carro É tudo É uma parada que vai demorar Mas vocês vão ser perito em arma Mas então a gente pode usar aqui Só na mansão Mano, só aqui Essa arma só na mansão Vocês não podem ter que estar em lenda Isso é proibido, tá? Mano, mas já trouxe Não, o primeiro presentão me trouxe Nervoso, nervoso Olha isso Ó, é o seguinte Gente, uma coisa que a gente tem que ver Que é sério A gente tem que ver onde a gente vai deixar essas armas Tem que achar um lugar De início, vem cá Vem cá Vamos ver De início, acho que a gente vai deixar na sala Não Será? Olha, cada um é responsável pela sua Não, mas é todas Eu quero botar no meu corpo Não, vamos pôr todas aqui Eu também acho Todos tem que ir pra aqui Cada um tem uma arma, mas aí as outras Bom, essa parede aqui ia ser legal Ou a gente colocar Deixar aqui Até a gente montar o suporte Pra fazer a parede Mas essa parede ia ser ideal E aí ia ser legal Tipo assim, fazer um bagulho da hora, tá ligado? Eu me senti um pouquinho na casa do Pablo Vittar Mas tudo bem Por quê? O Pablo Vittar Pablo Vittar O Pablo Escobar Deixa eu ver aqui E aqui, mano? Aqui é uma parede legal também É tipo assim, na hora A casa é essa coisa de inteligência Então, na hora da galera Entrar na casa Já vai olhar pra cá Mas até as armas Vai ser muito assim Tá bom, tá bom Tá, vai ser essa parede Vamos testar um pouquinho das armas Ver como que elas estão Então, bora Então, vamos fazer treinamento, né, Dani? Vamos embora Aqui, nossos álbuns E pra usar de álbuns Vamos usar nossas garrafinhas da Furioso Que inclusive é patrocinador oficial Aqui da casa Dos caçadores de Lendelite Então, vamos colocar aqui, ó Esse aqui, mano É o sabor que eu mais amo Que é melorango Que é morango com melancinha Nossa, gostosinho Então, vamos lá? Eu não quero começar aqui Então, vai Vai ser uma distância assim De uns 10 passos Boa, vem pra cá Sai de uma aditiva Você vai ter, Dani, 10 bolinhas Pra derrubar as 3 Vai acertar As 3, vai Vamos ver 2, 3 e... Calma, tá travada Vamos, Dani Quando você estiver preparada Errou 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 Calma aí, galera Foi dois tiros Errou 3 Eita Senhor 4 Opa 5 Ei Vamos lá Eu estou tentando descobrir qual é o meu olho Seu olho ruim 2 Vamos 5 Se quiser acertou Opa, 6 Como está indo mais pra baixo Mais pra cima Tá indo pra baixo Não estou nem conseguindo ver a bolinha Opa, acertou 1 Boa Acertou 2 Acertou Tem que cair Falta 2 tiros Acabou Deu 62 mil tiros Não, calma E aí, Bruno Agora é eu ou é você, Vi? Não, agora é você Deu e vai acabar a bolinha Nossa, é difícil, né? É difícil E olha, em questão de 7 metros, né? Porque, assim, o que eu estava tentando? Pegar aqui Porque eu olho aqui pra mirar aqui Isso Então, aí você tem que achar seu olho bom Só que o problema da Airsoft Que, às vezes, não sei se eu estou falando o nome certo O roupato ali dentro Está mais pra baixo, mais pra cima Daí não adianta mirar Olha, o Bruno está esvaziando lá Vamos pegar uma outra arma? Acho que cada um tem que testar uma arma diferente Não, eu vou querer sair, eu acho Não Está carregado É? Ah, então tá bom Dani, seguinte Você não foi tão ruim, não Você acertou uma Uma, tá bom Tá? De 10 tiros? Tá bom Tá bom, né? Então, vamos pra próxima Você vai ser o próximo? Eu vou ser o próximo Então, beleza Vai, Boto Agora, Boto, arrumei as latinhas pra você Vai Você vai ter 10 tiros Tá mais pra trás, mano É, e é fácil demais 1, 2, 3, e... Bora, Boto Confio no C 2, 3, 4, 5, 4 Nossa, que ruizão Ah, mas eu pensei que era só 3 tiros Obrigado No full até eu Olha, olha Não, não fui no full não Ah, tá bom Foi bem, foi bem Foi bem então você sabe que comigo não pode confiar vamos lá tem que pegar a primeira mira vai falar vocês que eu sou bom e não tá sabendo o amado até que enfim nossa foi de rajada aqui não é nem um pouco é na pressão pressão é coisa boa você vai ter cinco chances agora porque é a segunda chance já vai um só foi lá ligar por isso aí ó ó isso eu tava insistindo nesse aqui ó mas não se você tem minha torta ela não é igual a galera o teste tá feito um grande presente uma armada agora parceiro segura eu acho que é legal a gente ter vários alvos pela casa para montar um bagulho legal essa semana agora rapaziada de circuito aqui na casa vou montar um circuito bem da hora para nós para a gente fazer um estilo e treinar a arma né a gente tem que comprar bolinha também que vai ser cadane daí é isso aí galera bom presente o renato foi esse 16 mil reais de arma para o caçador de lenda elite e os brev é mesmo então é isso aí galera posso finalizar agora é o seguinte espero que vocês tenham gostado do vídeo clica aqui no botãozinho aqui deixa o like se inscreve no canal e tamo junto é nós